Será que quem tem artrite hematóide ou qualquer outra doença autoimune pode fazer tatuagem? Bom, pessoas com doença autoimune, como lúpus, artrite hematóide ou até mesmo doença de Crohn ou que foram submetidas a transplante de órgão e por consequência estão tomando imunossupressores, não devem fazer tatuagem. Eu sei que muitas são as dúvidas em relação a isso, a fazer tatuagem. No caso de quem é portador de lúpus, não é recomendado tatuagem nos pacientes com lúpus porque predispõe ou até mesmo pode acelerar a doença. A grande questão é também que a gente precisa saber se existe uma manifestação cutânica no caso do lúpus por causa de que tenha que ficar absolutamente contraindicado. São muitas essas perguntas, mas é como eu falei. As pessoas que têm alguma doença autoimune, realmente, principalmente aquelas que utilizam o imunossupressor, não devem fazer tatuagem. Mas se você tiver muita dúvida, se você tiver aí questionando, nossa, mas eu já fiz uma vez e não sabia que tinha artrite, procure conversar com o seu médico. É sempre importante conversar com o médico, né? Porque cada caso é o caso. Talvez no seu caso você possa fazer a tatuagem, né? Muitas pessoas ficam realmente tentando questionar, né? Nossa, mas eu queria tanto fazer uma tatuagem, mas eu tenho lúpus, mas eu tenho artrite. Então, é uma questão muito delicada em que conversar com o médico é importante. Olha, doutor, eu gostaria de fazer uma tatuagem, eu posso? Aí sim, ele vai dizer de acordo com o seu histórico clínico, tá? Eu não lembro aonde que foi que me perguntaram isso, se foi aqui mesmo no YouTube, se foi lá no grupo de apoio, se foi no Instagram, mas essa era uma pergunta de uma seguidora minha, não lembro o nome, me desculpa. Outra também que perguntou, em relação a quem tem artrite, se pode fazer a micropigmentação. Existe um grupo de pessoas que devem evitar esse procedimento. As pessoas com tendência à formação de queloides, as que possuem alguma doença autoimune, como eu falei, a esclerodemia, a artrite hematóide e o lúpus, não devem fazer a micropigmentação. Como é o caso da tatuagem, converse com o seu médico, tá? Converse com o seu médico, porque daí sim ele pode esclarecer, é de acordo com o seu histórico clínico, né? Então, se no seu histórico clínico ele vê que você tem a possibilidade, que você pode estar fazendo, ok, tá? Ok. Outra pergunta também, se você tiver pergunta também pra fazer em relação a qualquer doença autoimune, a doença crônica, enfim, você deixa aqui nos comentários, ou você vai lá no nosso grupo de apoio do WhatsApp, que vai estar aqui na descrição, e faz a pergunta, ou vai, se você tem Instagram, vai lá no meu direct, que é bem mais fácil de eu ver também. Olha, é bem mais fácil de eu ver, tanto nos comentários aqui, quanto lá no grupo de apoio do WhatsApp, e também no Instagram, é mais fácil de eu ver as suas perguntas, tá? Então, fica à vontade aí pra perguntar. Outra também pergunta, que eu não lembro o nome, gente, da pessoa, me desculpa, tá? Eu só anotei a pergunta, tá? Mas da próxima vez, prometo que vou anotar. Quem tem atriz hematóide, pode fazer sobrancelha fio a fio. Gente, eu fico tão feliz em saber que continue aí com a sua autoestima, tá? Não desanime, a gente fica dolorida, a gente fica meio inchadinha, mas vão continuar lindas e maravilhosas, tá bom? Pessoas que têm a pele, cuja pele sofre com, como eu falei, com a... É como é que chama? Colagenoses, né? Que são aquelas doenças autoimune relacionadas aos colágenos, né? Pessoas com atriz hematóide, com lúpus, entre outras inflamações de queloide, não devem aderir ao procedimento da sobrancelha fio a fio. Óbvio, como eu sempre falei aqui, conversa com o médico, tanto da tatuagem, da micropigmentação, da sobrancelha fio a fio, conversa, doutor, eu queria fazer tal procedimento, será que no meu caso eu posso fazer? Então, é... converse com o médico, tá bom? Converse com o médico, porque é importante conversar com ele. Outra pergunta aqui também é, quem tem doença autoimune pode fazer tatuagem igual da artrite hematóide? Pessoas com doença autoimune, lúpus, artrite, doença de Crohn, pessoas que foram submetidas a transplante, enfim, que usam o imunossupressor e não devem fazer tatuagem. Mas, converse com o seu médico pra que não fique nenhuma dúvida, tá? A gente não vai fazer as coisas lá sem conversar com o médico, pelo amor de Deus, combinado? Olha, espero ter tirado a sua dúvida, seja ela qual for em relação aí à tatuagem. Eu aproveitei pra juntar as perguntas sobre a sobrancelha, micropigmentação, né, da sobrancelha, sobre a fio a fio, né? E pra poder tirar a dúvida, tá? Se você tiver alguma pergunta, gente, logo, logo eu vou tá fazendo uma live, tô dando uma melhoradinha, porque tô bem inchada, bem dolorida ainda, mas assim que eu tiver um pouquinho melhor, porque a gente não tem como programar, né? Porque a gente que tem esses problemas de dor, cada dia tá de um jeito, né? Tem dia que tá com a dor mais intensa, tem dia que tá com a dor razoável, mas, ó, fique atento aí à comunidade do YouTube, que eu sempre vou tá deixando ali alguma informação importante, tá bom? Logo, logo quero fazer like, porque eu tô com saudade de conversar com vocês aí ao vivo, tá? Ó, deixa aquele like e sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus, tá bom? Lembrando que continue, gente, comentando bastante, deixando a sua pergunta, deixando a sua experiência aí, com relação à sua doença autoimune, e se inscreva aqui no Artrite, se você não é inscrito. Olha, todo final do vídeo eu leio os comentários, gente, tá? Eu deixo o coraçãozinho, eu leio todos, todos, mas eu procuro responder no final do vídeo, porque com a dificuldade pra digitar é complicado, né? Com o dedinho tudo inchado, tudo torto, é complicado. Mas vamos lá ler mais comentários? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão comentando bastante. Tá bom, gente? Como é que vocês estão aí? Fala pra mim como tá o grau da dor, de 0 a 10. A minha hoje, nesse exato momento, tá... tá... tá 9, a intensidade da dor. Tá terrível. Vamos lá. Vamos ver aqui no vídeo, direitos do portador de artrite hematóide, a Juscelia Nascimento, Nascimento 2011, um beijo, Juscelia, falou, eu sou diabetes, hipertensão, e agora descobri essa doença. Pago a previdência há 13 anos. Tenho 53 anos. Será que consigo me aposentar? Essas dores são terríveis, impede da pessoa trabalhar, como trabalhar sentindo tanta dor. Verdade. Não. Corre atrás. Corre atrás, Juscelia. Você que já tá pagando há 13 anos, leva todo o seu histórico clínico, os seus exames, tanto de diabetes, hipertensão agora, da artrite, leva tudo, raio-x, tudo, tudo, tudo. Pede pro seu médico fazer um laudo, onde você é portador da artrite, com o CID da doença, no caso da artrite hematóide, o CID é 10. Tá? Então, converso com o seu médico. Doutora, eu quero que o senhor faça um laudo pra mim, que eu vou estar dando entrada. Primeiro, você vai ter que estar dando entrada ao auxílio-doença. Você vai estar recebendo o auxílio-doença, tudo direitinho. Aí, gradativamente, você pode pedir a sua aposentadoria, tá bom? Juscelia Nascimento. Mas não esquece de levar todos os papéis, dando comprovante da sua contribuição, que você contribuiu em 13 anos. Leva tudo, porque esse povo do NSS me fica, cada hora inventa uma coisa. Então, pra não deixar dúvida, leva tudo. Eu levava tanta coisa, mas tanta coisa. Leva. Tá bom, Juscelia? Deus vai te dar essa... Que Deus te dê muita força. Deus vai te dar aí tudo de bom pra você, pra você conseguir se aposentar, pra conseguir se afastar. Acredite e não desista, viu, Juscelia? Dá uma canseira, mas não desiste. Por favor, te peço. deixa ele dar aquela canseira mesmo, seja persistente mesmo, tá bom? Que você vai conseguir, com a graça de Deus, com a glória de Deus. Um beijo no seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, tá? Vamos ver aqui. no vídeo, Adalimumab ou Mira, efeitos colaterais. Um grande abraço pro Averildo Berião, que ele falou que ele é de Itaeté. Eu acho que é isso. Bahia. É Itaeté. Um beijo pro pessoal da Bahia. Averildo. Averildo. É Averildo Berião. Um abraço pra você, meu amigo. Fica com Deus. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho. Vamos ver outro aqui. Um beijo pra minha querida Maria Prêmory, que ela comentou no vídeo Bursite no Ombro, o tratamento, que ela falou Boa tarde, amor, boa tarde. Tô contente que a Maria tá lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo de apoio. Beijo, Maria Prêmory. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Lembrando que nas nossas redes sociais tá tudo aqui embaixo. Ó, tem um grupo de apoio no WhatsApp. Vão lá, gente. Desabafar, conversar. A gente, quando passa por esses problemas, é tão bom a gente conversar com quem também. tá passando, né? Então, vai lá no grupo de apoio e vão ser todos bem-vindos com muito carinho. Se você tem Instagram, tem Facebook, também vai lá. No Facebook tem o Artriste, tem o grupo, tem a página. No Instagram também tem. No Twitter, olha pra você ver. No Twitter também tem. Então, vai lá participar. O Artriste tá em todo lugar onde você pode se informar bastante. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.